Este fim de semana, a freguesia de Requião esteve em festa. À semelhança dos anos anteriores, Requião viveu mais dois dias de festa com a realização da quinta edição da Festa da Compra e Venda. Foram mais de 70, entre produtores e artesãos, os expositores que participaram neste certame. Desde a cestaria, mobiliário, licores, produtos da terra, os doces e muito, muito mais havia para comprar e vender. Para além da compra e venda, as atividades culturais não podiam faltar e na noite de sábado foi o Vítor Faria, com as suas bailarinas, quem animou a festa. A festa continuou e também contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal que brindou os requianenses com a sua presença em mais uma edição deste certame. Paulo Cunha sempre esteve presente nestas edições da Festa da Compra e Venda, como afirmou João Pereira, Presidente da Junta da Requião. No final do almoço, o Presidente da Câmara fez habitual visita aos expositores desta Festa da Compra e Venda, juntamente com o Executivo da Junta da Freguesia, que ofereceram um certificado e uma lembrança de participação. No final da visita, o Presidente da Junta da Requião chamou ao palco os participantes assíduos à participação desta Festa da Compra e Venda. Quem participou nas cinco edições teve direito ao reconhecimento por parte da organização deste evento, a Junta da Freguesia da Requião, que entregou uma lembrança. Paulo Cunha foi também homenageado pelo Presidente da Junta pela sua presença em todas as edições desta festa. João Pereira mostrou-se motivado em continuar com este evento. O Presidente da Câmara Municipal de Famalicão disse que esta é uma oportunidade dos produtores e artesãos de contactarem com o público. E desde logo tenho apoio porque senti que podia, a partir desta iniciativa, surgir uma dinâmica positiva do Conselho. Era bem, João, que começámos, que tu tiveste a iniciativa de arrancar com este projeto há cinco anos, porque o facto deste projeto surgir e ser bem sucedido foi a razão pela qual nós aproveitámos o bom exemplo e quisermos levar um pouco por todo o Conselho. Hoje temos uma rede de mostras associativas, iniciativas em todas as comunidades de freguesia, que permite uma dinâmica local muito interessante. Um agradecimento especial a todos os produtores. Obrigado desde logo a que eles estão desde o início, são muitos, são mais de 20. Há pouco o Sr. Presidente fez uma referência e também os todos aqui ao palco damos um relevo especial que é divino. Um agradecimento a todos pela presença, pela iniciativa. Nós entendemos que estas ações são uma forma de as pessoas, as associações, as empresas terem um pouco mais dinâmica e terem um bom formato de contato com o público, com a nossa comunidade. E nós temos em todo o Conselho, infelizmente aqui também, com a Excelência, espaços centrais com grande qualidade e este espaço é um nosso espaço excelente. As coisas não acontecem por acaso, é mais uma razão para visitar o vosso Presidente Juntas, mas é um espaço onde nós podemos estar com conforto, podemos estar em convívio, em harmonia. Uma situação especial aos que vêm de fora, também são certos que queremos em 500 de nós alguns imigrantes que aproveitam o mês de feiras para vir conhecer e revisitar os seus familiares e os seus amigos. Bem-vindos, são sempre bem-vindos a Galófão Banquial nestas e de outras ocasiões. E queremos dizer que nós não fazemos concorrência às praias, nem a outros paraísos ou outros locais de férias, mas queremos dizer a todas as pessoas que no período de verão temos condições em Inglófão Banquial e este é um bom exemplo de proporcionarmos uma noite simpática e uma tarde agradável, como daqui a pouco vai ser. Obrigado a todos por estarem cá, por continuarem cá e os desejos do Caixa Insitiva continuam. A tarde do domingo foi preenchida pelo Grupo Etnográfico As Lavradeiras de Santa Maria de Oliveira e do Grupo de Cavaquinhos do Liberdade Futebol Clube, que animaram o público presente. No final, João Pereira, presidente da Junta de Requião, disse que é uma aposta da Junta e que foi bem conseguida. É uma aposta nossa, julgo que é uma aposta ganha e o nosso objetivo é precisamente dar continuidade a este evento que criámos já em 2012 e perdi a quinta edição, mas é para continuar. Isto é uma atividade, embora virada, vocacionada e preferencialmente dirigida às pessoas de Requião, mas como o espaço é grande, fizemos a abertura já desde o seu início, não só a pessoas de todo o Conselho, como de Conselhos Vizinhos e temos tido vários expositores de Conselhos Limíticos. Quando vocês começaram há cinco anos atrás, pensaram também nos imigrantes. Aqui também uma importância muito grande que vocês dão aos imigrantes. Sim, isto foi pensado não só nos imigrantes, como também no facto de juntar o útil ao agradável. Nós temos uma festa aqui na freguesia que é celebrada sempre no primeiro fim de semana de agosto, que é a Festa do Sagrado Coração de Jesus. E então, quando iniciámos esta Festa da Compra e Venda, até para rentabilizar os recursos, porque não havia nada destes recursos, portanto, como eu dizia, rentabilizar os recursos que havia da festa e da colaboração que também dávamos para a festa, no fim de semana seguinte fazíamos, passámos a fazer a segunda Festa da Compra e Venda, daí ser sempre no segundo fim de semana de agosto, que é no seguimento do primeiro, que é a Festa do Sagrado Coração de Jesus, segundo Festa da Compra e Venda. O Presidente da Junta reconhece que muitos dos expositores e o atual Presidente da Câmara motivou a freguesia em continuar com este evento e por essa razão a homenagem a todos quantos se têm mantido nesta festa. Uma coisa que me marca ao longo da minha vida que é a gratidão. Costuma-se dizer que a gratidão é a voz do coração. E eu sou sempre eternamente grato àqueles que connosco deram os primeiros passos para que isto hoje fosse uma realidade. E como tal, acho que também não devem ser esquecidos porque amanhã nesta festa, uma cota a parte deles. E é esse reconhecimento que nós quisemos hoje presentear. Desde o seu Presidente da Câmara, porque também foi um dos pioneiros nesta área, como aqueles produtores que hoje homenageamos, que estiveram connosco desde a primeira hora. E isso para nós é muito importante reconhecer a gratidão que temos e mostrar-lhes a gratidão que temos para com eles. Por exemplo, a Quinta das Cortinhas está connosco desde a primeira hora. Portanto, isso significa alguma coisa. Significa que nós soubemos receber, mas eles também nos têm sabido dar. Agora, com o prestígio deles também nos honram. E isso é evidente que é um fator fundamental e benéfico para ambas as partes. Produtores e para nós que organizamos o evento. Deixo-me só agradecer mais uma vez a toda a gente que nos brindou com a sua participação como expositor a vendedor, mas também aqueles que nos visitaram e julgo que aqueles que vieram gostaram. Quem não veio, perdeu uma oportunidade boa de conviver e de ver coisas bonitas. Mas esperamos para o ano que teremos mais de certeza. Agora só resta dizer que a Festa da Comprevenda regressa no próximo ano com mais uma edição à Freguesia de Requião. Samalicão Digital Samalicão Digital